Bateu, bateu, goleiro catolar, gol da anelzinho! Gol! A emoção toma conta das rodadas finais do mais esperado campeonato de futebol amador de Limeira. Exputantes e C.R.A. Cada vitória como se fosse uma Copa do Mundo. Tamo vivo ainda na competição. Copa Gazeta Ouro 2010, ao vivo. É domingo, às 10 da manhã, direto do estádio Comendador Agostinho Brata. Obrigado.